Qual o papel do consultor de alimentos dentro dos serviços de alimentação? Estive conversando com alguns alunos na minha última imersão e eles me perguntaram o seguinte, eu sou obrigada a fazer xixia técnica? Eu sou obrigada a fazer rotulagem? O que eu tenho que fazer? O que é minha obrigação como consultor de alimentos fazer dentro de um serviço de alimentação? Você tem dúvidas sobre esse assunto? Se você tem dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça, se inscreva no canal. Eu sou a Maiara Valle, sou consultora de alimentos e quero ajudar você a alavancar sua carreira através da consultoria. Então, vem comigo! Eu sou obrigada a fazer um serviço ou não dentro do serviço de alimentação do meu cliente? Vamos entender o que é uma consultoria em primeiro lugar. Quando o cliente, ele contrata um consultor, ele tem um problema ou ele precisa de uma melhoria. E aí, sozinho, ele não consegue resolver esse problema ou não consegue trazer essa melhoria. Então, ele contrata um profissional para ajudar, certo? A partir daí, ele define com o consultor quais serviços ele precisa. E aí, pode ser a implantação das boas práticas, pode ser manual pop, pode ser capacitação, pode ser rotulagem, pode ser ficha técnica, controle de desperdício. Pode ser uma infinidade de serviços, tá? E aqui eu estou falando os mais conhecidos, mas existem muitos serviços que o consultor pode oferecer. Inclusive, eu tenho uma série onde eu falo sobre isso. Vou deixar aqui em cima para você ir lá conhecer essa série que eu falo de diferentes serviços que o consultor pode oferecer para os clientes. Tenho certeza que você vai gostar. Dentro de um processo de consultoria, você fechou o contrato com o cliente para fazer tais serviços. Então, vamos supor que você fechou com o cliente fazer ficha técnica e fazer rotulagem. Tudo bem? E aí, você está nesse processo. O cliente chega em você e fala assim, ó, preciso de um manual de boas práticas. Você é obrigado a fazer o manual? Não. E por que não? Porque não está no seu contrato. O seu cliente contratou para fazer ficha técnica e rotulagem. Se no mesmo caminho ele entendeu ou ele se interessou no manual, ele tem que te contratar para fazer esse manual. Então, você vai gerar um novo contrato de um novo serviço e você vai, então, fazer o manual. Então, você não é obrigado a fazer nenhum serviço que não está no contrato, né? Porque existe esse acordo feito entre você e o cliente. Então, na verdade, um consultor não é obrigado a fazer nada que ele não queira, a não ser que esteja no contrato. Então, por exemplo, eu fechei com o meu cliente, ficha técnica e rotulagem. Eu tenho que entregar para ele, ficha técnica e rotulagem. Ah, mas precisa de implantação de boas práticas, eu sou obrigada a fazer? Não, a não ser que o seu cliente contrate para isso. Então, dentro de uma consultoria, o que você é obrigado a fazer? Aquilo que foi fechado em contrato. Se o serviço não está no contrato, você não é obrigado a fazer. E também, como consultor, você pode definir os serviços que você deseja oferecer para os seus clientes. Se, por exemplo, você não gosta de trabalhar com ficha técnica, não é porque você é consultor que você é obrigado a trabalhar com ficha técnica. Você pode simplesmente falar para o seu cliente que você não trabalha com esse serviço, tá? Então, como consultor, você é quem define quais serviços você vai oferecer e quais você vai executar com o cliente de acordo com o contrato. Você não é obrigado a fazer um serviço que você não queira, a não ser que você foi contratado para isso. Aí sim, você tem que cumprir com o acordo de contrato. Tá certo? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. Claro, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus colegas que precisam saber sobre esse assunto também. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a atuação do consultor de alimentos. Até lá!